Cadê Toreiros, cadê Bola de Ouro? As pazes, os leinadores, o bloco, o batuto de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé. E vive o Pernambuco agora. Voltamos ao vivo aqui pela TV Assembleia com o nosso programa Pauta Cultural. Você viu que a maquiagem já está bem adiantada, né? Lá fora. Você não viu foi nada, você estava só tocando aqui. Você viu, não viu, Bibi? Você viu, Bibi? Linda. Já está amada. Eu falo logo a verdade. Você estava só no seu violão aí. Está ficando bonito, não está? Está linda, está linda. Glitter é super tendência. Agora colocou na mão, né? É ótimo. Deixa eu mandar um abraço aqui, Arimatã Martins. Eu coloquei hoje alguns recados que os nossos convidados deixam para a gente quando passam por aqui. Você já deixou uma vez. Pauta Cultural é pauta indispensável na vida cultural do Piauí. Foi uma mensagem que o Arimatã deixou escrito para a gente. E tem N outras mensagens bonitas lá na nossa página do Pauta Cultural. E também, onde é que eu estou? Bem aqui. E também, na minha página, no meu perfil pessoal, vocês podem conferir. Agora é o seguinte, eu vou lá fora. Eu costumo dizer que todos nós somos filhos da pauta, né? É, da pauta. É, tem que ter cuidado, né? É, muito cuidado. Que bom. Do seu programa, né? É, filhos da pauta. Vamos fazer o seguinte. My Brother, você sabe que... My Brother, grande filho. A gente mostrou ali o concurso de Machinhas, ele foi o grande vencedor desse ano. É, ele sempre vence os festivais, um grande compositor, uma grande figura, tem uma história muito bacana no piano. Verdade. Agora é o seguinte, tem um vídeo, tem uma série de vídeos que estão sendo preparados pelo Amaury, lá do Coreto, né? Do Samba do Coreto. Do Samba do Coreto. E um que a gente selecionou para exibir um trechinho aqui para vocês conferirem, é justamente sobre o My Brother. São grandes sambistas. Muito bom, por sinal, o Doc. Muito legal. Né? Então vamos conferir um trechinho. Música 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 Sou o Johnny Lopes, conhecido como My Brother. Música Vim do Rio de Janeiro, eu vim do Rio para Brasília, passei vários anos Brasília. Mas fiz aquele vinil de 30 anos Brasília, sabe? E de morada em Brasília. Depois vim contratado para Perezina, pela Antártica, né? Aí conheci os políticos, as pessoas boas aqui em Perezina. Povo bom. Aí eu bebi água de Parnaíba e fiquei por aqui mesmo. Eu quero ficar muito bom mesmo, ficar 100% de saúde para poder continuar cantando e aprendendo a cantar para esse povo maravilhoso. Que eu tenho no coração um pouco, perezinense, piauiense, brasileiro, gente do coração da gente. Que merece sempre o nosso carinho, nosso respeito. E para que nós possamos fazer as coisas com dignidade e profissionalismo. Isso é muito importante. E para que nós possamos fazer as coisas com dignidade. Bom, tá aí, gente. Olha, a gente estava vendo esse vídeo maravilhoso, já caiu aqui para a Dani também que está maravilhosa. Só lembrando que esse vídeo e outros também de grandes sambistas que são do Piauí ou que vivem aqui no Piauí, né? Vocês podem conferir na página do Amaury do Coreto, né? Do Samba no Coreto, lá no Facebook. E aí ele divulga outras redes sociais também e pode ver também na nossa fanpage. Bom, ela nem viu ainda como é que está, né? Não, ela ainda não se viu. Ela ainda não sabe como ela está super carnavalesca. Muito legal mesmo. O que você usou nessa maquiagem? Então, fiz a preparação da pele normal. Usei sombra e glitter. Porque o que está na moda agora, gente, é glitter. Todo mundo que quer sair para o carnaval é purpurinado mesmo. Pode investir em glitter. A ideia é essa, sair bem iluminada, bem glow, fazendo todo mundo ficar abraçou e iluminou. É assim. É assim mesmo. É, é assim. Nossa, pode fazer o seguinte, olha. Já está prontinha, já de vez? Você vai só soltar o cabelo fazendo? Está quase pronta. Na verdade, eu ainda ia colocar uns cílios para ficar bem mais... Então, você vai colocando aqui rapidinho. Vou ver se já dá tempo eu mostrar. E vou conversar com os meninos aqui do bloco e já volto para mostrar o resultado. Está bom. Está combinado? Está combinado. E aí você mostra o espelho para ela. Eu quero ver se ela vai gostar mesmo. Eu acho que ela vai gostar. Obrigada, viu? Obrigada. Deixa eu conversar aqui com os meninos. Gente, eu vou ficar no meio. Deixa a Débora se posicionar mais para cá, nesse paraíso. Isso é um paraíso para a mulherada, viu? Isso é um paraíso para a mulherada, não é não, Adriana? Smith. Estou viajando aqui nessa maquiagem. Adriana, você que está na coordenação agora do bloco, Paçoca? Pois é, aconteceu, né? Eu já estava acompanhando o bloco há algum tempo e esse ano veio o convite para eu assumir a presidência mesmo do bloco. Como é que faz uma roqueira, porque eu sei que você é roqueira, no bloco de carnaval? Mas é porque o Paçoca tem a tradição de resgatar o carnaval das machinhas, do frevo, que inclusive foi o motivo pelo qual nós convidamos o Roraima para abrir o nosso carnaval, abrir os trabalhos do Paçoca 2017 com a nova diretoria. Já falo com você, mas deixa eu falar aqui com o Elzo, deixa eu ficar aqui no meio, viu? Aqui ao vivo é assim mesmo, né? Elzo, e o que está planejando para a diversão no bloco esse ano? Pronto, Bloco Paçoca 2017 no bairro Saci, estamos com uma programação bacana, fazendo a nossa abertura para chamar bem a atenção, para alegrar mais ainda o nosso bloco Zé Roraima e Teregruve no sábado, dia 25, tá bom? E aí segue as matinês do Bloco Paçoca e na segunda-feira temos a banda Sun Black. É uma banda de sucesso da região sul, de samba e pagode também, que vai tocar e alegrar todos nós, que vai ter muita gente bonita, que o Saci e a região sul é considerado como a região de Terezinha, que tem mais gente bonita, né? Então, Bloco Paçoca, tá lá. Já tá caçando, não é nem esse aqui que é o microfone, Tati, Tati que é nossa editora também, mas nas horas vagas aí enfrenta uma maratona de carnaval e de samba, né? Porque você curte samba o ano inteiro. Sou sambista. Agora me diz uma coisa, você tá vendo, ele tá caçando confusão já com as outras regiões. Mas é verdade, a gente tá com o diferencial de muita gente bonita e outra, a gente tá convidando o pessoal da zona sul inteira, Parque Aui, Promoral, Saci, Lada Vermelha, o pessoal mesmo, pra gente fazer aquela diferença. E eu se fosse vocês das outras regiões, te interrompendo aqui, ia pra lá só pra mostrar que na região de vocês também tem gente bonita. Eu acho difícil ganhar, viu? Porque tá difícil ganhar o Paçoca. Menina, peraí, faz a propaganda. Vocês da outra região, correm lá pra região deles pra mostrar que vocês também são bonitos. Viu, gostou da propaganda? Tá bom, gostei. Mas eu acho que não vão ganhar, não. A gente, ó... Já tem moda. Tá certo. Então o que vai ser de mais gostoso, além da energia do povo? Olha, o Paçoca tá chamando todo mundo, porque o kit vale pros quatro dias. Você pode levar sua família, o lugar é agradável, tem segurança, sabe? A gente tem a proteção da chuva também. Vai chover? Tem lá o salão. Parou a chuva? Volta pra área aberta. Ah, isso é muito importante mesmo. Tem som, agitação, animação em todo lugar. E a gente tá chamando vocês mesmo, né, pra competir, porque tá muito bom a ação. Ela diz que é tímida. Aí se não fosse, ia tomar o microfone de mim. Siga aqui, ó. Ia tomar o microfone de mim. Aí já terminou, Débora? Já terminou. Solte o cabelo dessa moça pra gente ver como é que vai ficar. Faz assim. Vamos fazer de conta. Dá o... Fazer de conta é ótimo, né? Dá o espelho pra ela. Foca, né? Vamos lá, vamos ver se ela... Será que... Será que tá do jeito que você pensou, Dani Leite, Daniela Leite? Nossa! Deixa eu ver. Peraí. De novo. Tá lindo. Que bom. Que bom, que bom. Precisava ser sábado pra ir pro curso. É, né? Precisava ser sábado pra ir pro curso. Pra ir pro curso. Bom, pra gente finalizar, é uma tendência as cores que você... São tendências as cores que você usou nessa maquiagem, né? Sim, sempre assim. Carnaval, gente, é exagero. A gente realmente pode usar mais um pouco. Obviamente que uma maquiagem azul não é uma maquiagem que você vai usar no seu dia a dia. Mas no carnaval tudo é permitido. Então pode investir no azul, no rosa, no violeta, invista em cores fortes, coloca glitter. Essa boca aqui é super fácil de fazer, é o meu segredinho. Passa o batom, pega o glitter e coloca com o dedinho. Não, não conta não, conta não. Faz o seguinte, eu vou terminar o programa, você grava pra mim no celular, a gente disponibiliza na página do programa. Na hora, então. Se você quiser saber, né? Combinado. Acessa lá, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Meninos, obrigada. Vamos só deixar o telefone de contato aqui? Pronto. 9981-7401. Temos nosso kit camisa e copo. Vamos se divertir bastante com o Zé Roraima, dia 25, Bloco Paçoca. Roraima, dia 25, frevo, carnaval e folia é no Paçoca. Meu Deus do céu. A gente vai fazer o seguinte, vai contigo, Roraima. Daí de dentro. Atendendo a pedido Marcelo. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram o inverno, outros verão. A gente fez mesmo. Ô, como os caí no seco, no sal da minha mão. Veneno, cabeça na ponta do esporão. Afolhado, não me toque o medo da solidão. Veneno, meu companheiro, desata no quebrador. Que desemboca no primeiro a surgir do meu amor. É quando o vento sacode a cabileira, a trança toda vermelha. O olho cego, vagueia, procurando por um. É quando o vento sacode a cabileira, a trança toda vermelha. O olho cego, vagueia, procurando por um. E aí, do ranhão? Vã, 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 vã. Hum, gostoso demais. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Lucas Reis, ele mandou mensagem aqui, Alexandre, divulga aí que a gente estará logo mais no restaurante Costela do Gaúcho, a partir das 21 horas, tá dado o recado, né? E, ressaltando, agenda amanhã meio-dia? Amanhã meio-dia com o Soraya Castelo Branco na Fazendaria Prêmio, e no domingo, o Zé Pereira lá no Pernambuco, em frente à porta de Mafalha, junto com o Vano Trombone e Tribal. E também, dia 25, meio-dia de Carnaval, a gente vai estar no Paçoca, a partir das 2 da tarde, à noite, 8h30, no Capote da Madrugada. Minha nossa senhora! E na segunda-feira, perdão, no domingo, vamos estar no Pernambuco novamente, na segunda-feira em Barra Grande, vai ser um palco na praia, lindo, maravilhoso, do lado da VGK. Seguim, manda a agenda pra mim pra eu divulgar na São Pedro. E depois de volta, em Teresina, no último dia, a gente vai estar no Parque da Cidadania. Eita, mas corre, viu? Bacana. Bota, gente, aquele segundo grupo de fotos que a gente tem aí do Marcelo, pra gente... Muita foto. É, tem bastante foto. Pra gente reviver, assim, relembrar alguns momentos. Marcelo, ultimamente você tem feito mais o quê? Mais teatro? Gente, ultimamente eu tenho feito tudo, né? Essa foto... Gente, até barman. Sim, os barman, que muita gente chama também de bartender, né? Bartender, né? Nos eventos, né? Uma canela, chama do jeito que quer. Essa foto foi um trabalho muito legal, uma recepção em um evento, em uma casa aqui, que eu fazia o Salvador Dali, que era um personagem do filme Meia Noite em Paris. Eram dez atores em cenas durante o aniversário, que era formatura também, junto. Muito legal. Essa foto também é do Príncipe Husk, que já tinha passado o bloco anterior, no palco, em cena. Foto bem legal, eu gosto. Ainda a leitura, né? A leitura, justamente, que foi na Cidade de Jardim. Arimatea Bispo, um abraço pra você. Muito legal o seu projeto, tá? E fotos, né, fotos, bastidores. Eu, lógico, estava encenando aí. Isso também foi um... Ai, gente, Chapeleiro Maluco, é uma das fantasias mais pedidas, não é, Chapeleiro Maluco? Isso. Mais pedidas, não é, Bete? É, muito pedida mesmo. Ó, não vou falar da minha maquiagem, foi um... Um truque. Um truque mesmo, dando em cima da hora, eu digo, vou já fazer alguma coisa e fiz. Tava na proposta e deu certo. Deu certo, muito bom. Olha, essa foto, muito legal, era um espetáculo que eu participava, Siderela, e eu fazia uma das irmãs caricatas, que é a de verde, e tinha uma vozinha bem antipática, que era nem assim a voz dela, e é muito interessante o espetáculo. Ó, deixa eu pegar aqui um gancho. Quando você estava cantando aí, você viu que na hora que chega no refrão, óbvio, né, o refrão é sempre, né, Bianca, o refrão é sempre aquilo que a gente mais sacode mesmo, né? Que sabe. Qual que é a importância do refrão pra música? É o refrão pra música? É, nesse processo. O refrão é a parte da música, só que é a parte onde realmente é a da ênfase maior na proposta da música, né? E tem várias músicas que não existem refrões, né? Assim, que marcam, né? Agora, geralmente, o que marca realmente é quando você tem a repetição do refrão, por exemplo, que aquilo que faz realmente tem a cabeça. Não vale música imoral, tá? Não. Mas qual o refrão que não sai da tua cabeça, Bianca? Não pensa muito. Não pensa muito. O refrão que não sai da tua cabeça é uma música, eu não lembro de quem é o cantor, a cantora, mas é uma música muito antiga, que é aquela Vamos Pular. Vamos Pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Essa? Essa é Sandy e Junior, é uma coisa que não sai da minha cabeça. Se eu pensar a primeira música, eu lembro de Vamos Pular. O que é que não sai da tua cabeça, Daniela? Porque ela é uma repetição de uma palavra e tem uma fixação maior. E é um momento da minha vida em que eu curti muito Sandy e Junior. É muito antigo, né? Fica assim, tá assado. Ai, que legal. E você, Daniela? Aquela música da Ivete Sangalo, que ela é... E vai rolar a festa. Vai rolar. Eu não sei. Mas se ela aproveitou pra pensar, né? Não, mas eu tenho uma música que eu tô escutando muito, que é um fete musical da Ivete Sangalo com Joelma agora, que é Amor Novo, Amor Novo. E aí eu tô escutando muito essa música, muito essa música, porque as outras mesmas a gente não pode falar no horário. Não pode. Nem deve. Nem deve. Amiga, eu sou aquela que diz, não se esqueça de mim, não se perca de mim, não desapareça. Esse é o músico que me acompanha sempre. Carlos Belo, o refrão que não sai da tua cabeça. Hã? Não, né? Deu branco. Deu branco. E o seu, Roraima? Ah, principalmente agora, o refrão só tem uma palavra. Hã? É. Tê, 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 tê. Tê, tê. Tê, 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 tê. Realmente. E a galera vai junto. E é o tipo da música que na hora que dá o brancão, como deu ali no Carlos Belo, você joga ela e segura, né? Tê, 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 tê. Hã? Tô, me dá. Tô, me dá. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. E a gente brinca muito com iscaque, é gostoso. No andamento do carnaval tem a mesma pulsação. É uma pressão que a gente... É muito bacana, né? Paralami sucesso a gente faz também, né? Por exemplo, Raniel, um trechinho aí. A vida não é filme, você não entendeu. Ninguém põe ao seu quarto quando escureceu. E aí vai. Dá pra encaixar na proposta do carnaval numa boa, né? Exatamente. E música de qualidade. A posição é a mesma, o andamento é o mesmo. É muito legal. E as músicas, todas as músicas, essa linha escada tem essa coisa bem pra cima. É muito legal. Isso é muito bom. Aliás, porque num momento de folia, pra baixo, zero, né? É. Não rola. De forma alguma, né? Se você fosse dar uma sugestão do que é que tá em alta, aproveitando esse lance do carnaval, o que é que é pra cima, o que você sugeriria pra gente? Em relação à roupa? Em relação à roupa, em relação ao momento, em relação à ideia, em relação a boas ações, qualquer coisa. Nota 10. É, boas ações você sempre dá. Dá o que você tem, que a vida é muito boa quando você dá, certo? Quando você tá dando, você sempre tá recebendo. Que seja um sorriso, um... Gentileza, zero, gentileza. Gente, um abraço. Não existe uma coisa mais gostosa do que um abraço. Um abraço dado mesmo, aquele de 10, pelo menos 10 segundos, que você transmite tudo que você tem de bom e recebe do outro. E quando você chega aqui e abre um sorriso... Pronto, um sorriso. Pode até tá sendo batom, que o homem não usa batom e os sorrisos são lindos, né? Então você, pra cima, é o quê? É você tá bem e sempre querer o bem pro outro. Que bom, Marcelo. Então pra cima, pra mim, é isso. É, eu acho que é isso mesmo. É, se permitir viver e sair desse quarto, dessa casa, deixar de ficar trancado, deixar de se esconder das pessoas, procurar os amigos. Como diria John Lennon, a vida é o que acontece lá fora, enquanto a gente faz planos. Exatamente, é. Né? Fugir do cotidiano também é muito bacana, né? Porque você deixa de seguir aquela coisa, aquele padrão o tempo todo. Deixar de ter medo, né? Deixar de ter medo, se permitir algo muito bacana. Bianca, o que que tá em alta? Dançar, gritar, rir e gentileza. É, eu acho que gentileza gera gentileza. Num momento de festa, muitas vezes, no curso, por exemplo. Alguém pode pisar no seu pé, aí você olhar com cara ruim, não, desculpa. Que é só o que acontece, né? Ótimo. Deixar pra lá, pra evitar confusões. Porque esse é o momento de muitas pessoas aglomeradas em um só espaço. Então a gente tem que saber conviver. E é o momento que a gente tá precisando muito disso. É, é saber conviver, é gentileza. Antes da pessoa te pedir desculpa, peça logo, ô, desculpa, me desculpa. Nem foi você que pisou no pé da pessoa, mas você já tá do bem. Mas tá todo mundo, inclusive, um pouco alterado, exaltado. Bebendo às vezes, adrenalina lá em cima. Eu acho que você também tem que achar de você escolher. Tudo é escolha, né? E você pode escolher botar uma cara fechada ou um sorriso. E passar de antes. O que é o melhor que o sorriso? O sorriso abre tudo. Verdade. Daniel, o que é que tá em alta pra você? Humildade. A humildade tem que prevalecer, né? Às vezes falta humildade, assim, pras pessoas. E viver a vida, né? É como a música até do My Brother, né? Que ganhou, né? Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar a vida, viu? Boa lembrança do My Brother. Boa lembrança. Aliás, o My Brother hoje, assim, dominou. Ninguém de ferro. Ele falou ninguém de ferro. Prepara a música pra gente encerrar o programa já já. Já volto pra vocês se despedirem, deixarem o telefone de contato. Detalhes de vocês também. Deixa eu dar um macadinho. Antes da gente encerrar o programa, logo mais, assim, logo mais não. Logo que encerrar o nosso programa, você acompanha o programa Bom Gosto, que é o programa apresentado pelo Sandro Abrantes, com dicas de looks e acessórios para o curso e também para o carnaval. Ele gravou lá no Ateliê Chiquita. E além dos looks que a gente conferiu aqui, vocês vão poder conferir, né? Assim que encerrar o Pauta Cultural, no programa Bom Gosto. E eu só queria, viu? Agradecer vocês por terem vindo e dizer que semana que vem a gente vai fazer tipo um bailinho aqui. Quem quiser vir, tá convidado. Anselo. Muito obrigada, Alexandra. É muito bom você dar o espaço. E a gente mostrar o trabalho também, para que as pessoas venham a conhecer quem trabalha dentro da sua cidade e que fica muito invisível. E agora muita gente deve estar me conhecendo, né? Então, ator, ator publicitário, bartender, faz assim, às vezes canta, se a gente pedir. Se vocês pedirem, eu posso cantar. Enfim, né? Tudo, tudo de um pouco. Obrigada, obrigada pela sua disposição e disponibilidade também. Bete, mais uma vez, a casa é sua, tá bom? Obrigada, querida. Adorei. E hoje foi? Hoje você tá em outro lugar, né? Porque semana passada você tava lá fora. Lá fora. Hoje eu vim pra cá. Pronto. E adorei a companhia de vocês, adoro o seu programa, você sabe disso. A gente se sente super em casa. E sexta-feira eu tô aqui no teu bairro. Pronto. Tá? Tá bom, Bianca. Primeira vez que vem, mas volte sempre. Com certeza. E vou estar aqui sexta-feira também, trazendo muitas novidades. Ela perguntou se podia dançar. A gente deixa ela dançar semana que vem. No bairro. É, semana que vem a gente todo mundo dança. Tá bom. Mas a gente pode ser aqui, todo mundo levantar e dançar. Não me faz uma coisa dessa. Não me faz uma coisa dessa. Ah, sim. Meu amor. Muito obrigada. É um carnaval. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. A gente sabe que a nossa amizade, ela é de longas datas. A gente vai somar 10, 20 anos. Daqui a pouco a gente chega nos 30 anos, né? E você sempre solícito, sempre atencioso com a gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Daniel, né? Hoje veio acompanhar esta figura aqui. Talento de sobra, né? Obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui, tá? E lembrando que o nosso programa reprisa às 14 horas e 30 minutos de amanhã, né? Sábado. Então fica ligado. Depois já está disponível no YouTube, no Facebook. Então não tem desculpa. Dá para rever a qualquer momento que quiser. A gente encerra com você. Então, pra cima. Eu vou ficar bem aqui. Vai! 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 Amém. Amém.